E ando sobre a terra e vivo sobre o sol E as minhas raízes eu balanço, eu balanço, eu balanço E as minhas raízes eu balanço, eu balanço, eu balanço Todo santo dia, pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Vi me regar, mãe, vi me regar Vi me regar, mãe, vi me regar E ando sobre a terra e vivo sobre o sol E as minhas raízes eu balanço, eu balanço, eu balanço E ando sobre a terra e vivo sobre o sol E as minhas raízes eu balanço, eu balanço, eu balanço Vi me regar, mãe, vi me regar Vi me regar, mãe, vi me regar Come on, baby Come on, baby Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.